terminou o giro do Brasil pela Europa 44 medalhas conquistadas mais do que nos dois últimos anos uma melhora no número de medalhas de ouro no último fim de semana 7 colhe foram 12 medalhas 6 de ouro, 3 de prata e 3 de bronze muito mais importante do que as medalhas são os tempos e principalmente a forma como senador vamos fazer um levantamento de que está todo mundo treinando para o campeonato mundial e algumas competições estavam mais fortes que as outras mas de uma forma geral a seleção brasileira teve excelentes resultados e o 7 colhe não foi diferente talvez eu não gosto de dizer qual teria sido o maior destaque entre todos, mas tem vários nomes que merecem destaque o Breno Corrêa é um deles, venceu as provas dos 100 metros nado livre e dos 200 livres no 7 colhe o Breno de toda a delegação brasileira foi quem trouxe o maior número de medalhas o maior número de vitórias no giro pela Europa o Breno venceu os 100 metros nado livre com 48, 48 no sábado e volta no domingo para levar os 200 com 47 meia-dores ele já tinha ganho os 100 livres em Barcelona já tinha ganho os 200 livres em Canê ou seja, em Canê não, em Char ou seja, volta de uma viagem muito significativa lembrando que mesmo tendo estado na seleção brasileira que foi o campeonato mundial de Guanju no ano passado, no ano passado mundial de curta integrou o revezamento 4 por 200 ele nunca tinha ganho uma medalha internacional em prova individual pela seleção brasileira e ele já sobe no alto da pódio já volta dessa viagem como o nadador mais medalhado Bruno Fratos, muito consistente 21, 42 no 50 livre vence a prova e mais agora detém os 3 melhores tempos do mundo em 2019 muito bom também talvez até, diria até, espetacular o desempenho do Guilherme Costa que volta da viagem tendo ganho os 800 e os 1.500 metros na durívia o 800 fez uma divisão negativa no sábado 7,53 era um depois de passar os primeiros 400 metros 3,57 e voltar 3,55 no domingo diferente dos 800 metros na durívia onde nada de forma controlada e ataca no final nos 1.500 ele não deu conhecimento para ninguém toma a liderança logo no princípio e mantém cada vez mais forte ficou muito próximo do recorde sul-americano foi a segunda vez nadando abaixo dos 15 minutos e até cometeu uma grande bobagem errou nas contas fechou os últimos 100 metros sem ter certeza que estaria completando a prova ou seja, se tivesse mais 100 ainda tinha energia talvez isso não seja o mais importante o mais importante é de que aquilo que se viu no Troféu Brasil quando o Guilherme Costa ficou doente não conseguiu os seus melhores resultados ficou distante deles e quase perde as vagas para o PAN e para o Mundial aquele Guilherme Costa não era o Guilherme Costa que tinha treinado não era o Guilherme Costa que estava se preparando para o Troféu Brasil fica confirmado de que aquela doença realmente quase o tira de todas as competições e está bem viu gente está bem lembrando que foram duas semanas de training camp antes de disputar o 7 coli ou seja, ele descansou muito pouco para conseguir esses resultados o Brasil ainda ganhou a medalha de ouro com a Etienne Medeiros 27,64 ela e o Bruno Fratz acabaram como o 11º índice técnico da competição Etienne no mesmo dia dos 50 costas foi para a final dos 50 metros na do livre fez na casa dos 25 resultados diríamos que razoáveis muito mais dos 50 costas que ela mantém ainda a liderança do ranking mundial para 2019 mesmo não sendo mais o seu foco por incrível que pareça a chance de medalha de Etienne nos 50 costas permanece viva e forte ela com o tempo feito no troféu Brasil ainda é o melhor tempo do mundo em 2019 100 metros na do livre do Brasil mais uma vez 4 na dores na final no 100 livre 4 na final no 50 livre o Brazilian Storm como a gente está chamando aí o revezamento vai muito forte sai daí muito, muito, muito fortalecido foi bom ter visto também esse 7 coli para ver que a Itália é um revezamento bom tanto no 4 por 100 quanto no 4 por 200 metros na do livre masculino vai dar trabalho bons andadores vários andadores na casa do 47 e até gente no 48 a Itália vai dar trabalho para o Brasil nos dois revezamentos com certeza nos dois revezamentos o peito masculino muito estável Felipe Lima e João Gomes Júnior vivendo uma grande fase lembrando que os dois aí já nos seus trinta e tantos anos de idade cada vez mais sólidos nesses 50 metros na do peito prata e bronze logo atrás do Adam P reforço o que eu tenho dito o 50 peito pode ser a primeira história primeira prova na história da natação brasileira com dois nadadores brasileiros no mesmo pódio numa mesma prova os dois mas Adam Pire são os três nadadores que estarão no pódio de Guanju e digo não ficarei surpreso não vai ser uma zebra se nós dermos uma surpresaça no nosso Adam Pire que é o único nadador do mundo a nadar na casa dos 25 segundos Pire vive uma grande fase cada vez melhor não tenha dúvida disso mas 50 peito é detalhe e não existe prova a ganha maravilhosa performance da Jennifer Conceição que foi medalhista em todas as etapas aos três circuitos do Maranostro aberto para a França e terminou como uma prata do sete coli um 50 metros de peito melhor do que todas essas medalhas que ela ganhou foi o quarto lugar do sete coli natação ET4 foi o que melhora a Jennifer Conceição nos tronços o 3042 o Monte Carlo novo recorde sul-americano e ao final o 1764 sem peito novo recorde sul-americano quebrado uma barreira que ela batia na trave há um bom tempo melhor marca pessoal era um 8-15 desde o fim que é o de 2017 mas é uma barreira que ela perseguia e eu sempre disse quem tem 30 no 50 peito não pode ter um 8 no 100 peito provadício quebrou-se uma barreira e lembrando sem descansar a Jennifer vai com muita mas muita força para os jogos pan-americanos cabe uma nota sobre Léo de Deus fez duas grandes competições tanto o aberto da França em Chartres com duas vitórias como o sete coli que terminou só com um bronze e nos 200 costas ele fez quatro provas quatro vezes fazendo a melhor marca da carreira em temporada não ganhou a medalha nos 200 borboleta mas nadou para um 55 e fez um 57 nos 200 costas sem descansar sensacional a recuperação do Léo que teve um troféu Brasil marcado por uma lesão que o quase tirou da seleção brasileira conversando com o Léo inclusive depois dessas provas ele disse para mim estou pronto para Guanju farei o melhor mundial da minha vida e eu acredito muito bom o desempenho da seleção brasileira volta fortalecida confiante poucos dias no Brasil antes de o grupo sair novamente para um período de treinamento antes do mundial de Guanju seleção vai fazer um training camp na cidade de Sagamihara no Japão depois vai para o mundial de Guanju volta para o Brasil passa mais uns dois dias antes de seguir para os jogos pan-americanos de Vipa a gente fica por aqui essa semana tem campeonato brasileiro júnior e a gente se vê até lá e aí e aí